É Creu, é Creu neles, é Creu, é Creu nelas, agora que vamos, agora que vamos A dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não, eu venho te lembrar que são 5 velocidades A dança Creu tem que ter disposição, a dança Creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não, eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, é assim ó Creu, Creu, Creu Se ligou? De novo! Creu, Creu, Creu Número 2 Creu, 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 Creu Continua fácil né? Creu, 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 Creu Número 3 Agora eu quero virar 4 Sou o metodo valé Sou por aí DJ Vou conversar com vocês que eu não consigo a número 5 DJ DJ Velocidade 5 na dança do Creu A dança Creu tem que ter disposição A dança Creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar, são 5 velocidades A dança Creu tem que ter disposição A dança Creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar, ela não é mole não Eu venho te falar, são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, é assim ó Creu, Creu, Creu Se ligou? De novo! Creu, Creu, Creu Número 2 Creu, 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 Creu Continua fácil né? Creu, Creu, Creu Número 3 Creu, Creu, Creu Tá ficando difícil hein? Creu, Creu, Creu Agora eu quero ver na 4 Creu, 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 Creu Começou, valeu! Creu, Creu, Creu Segura DJ! Vou confessar a vocês, estou não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Creu Creu, Creu, Creu Hahahaha